Da minha infância, da minha adolescência, eu trabalhei muito no setor de vendas até que eu iniciei numa loja de instrumentos musicais e realmente vi que essa era a minha profissão que tocou o meu coração, que eu ia fazer com gosto. Comecei a tocar, tive banda, toquei com banda por 12 anos uma experiência bem legal, viajando, gravando e dentro dessa loja que eu comecei a despertar o interesse por essa profissão o pessoal começava a me procurar então a questão das vendas ficaram para trás então eu tive que tomar a decisão se eu continuava fazendo as vendas ou se realmente eu ia para a área de manutenção de instrumentos foi aonde eu decidi sair dessa loja e montar o meu negócio então eu fui atrás de especialização, fazendo alguns cursos e montei, isso foi no ano de 2003 que eu iniciei, apropriei um ponto comprei ferramentas e fui bem devagarinho fazendo esse trabalho meu pai sempre me ajudou desde esse ano ele começou a me ajudar junto trabalhávamos junto e ficamos por um longo tempo trabalhando nesse período ele me ajudando e ao longo do tempo eu fui tendo essa relação com a música e senti a necessidade de aprender algum instrumento alguns amigos meus iniciaram curso de violão e eu também fui atrás disso depois até virou um amigo meu, um professor e ensinou muita coisa dentro da música comecei a fazer, tocar violão e eu comecei a negociar muitos instrumentos do que eu tenho a pessoa pagar uma diferença enfim, começou a girar nessa questão a minha ideia foi unir as duas partes porque, como eu falei na questão de instrumentos seminovos eu dou uma garantia o instrumento já sai todo regulado já sai pronto para uso coisas que às vezes acontecem muito com instrumentos novos como eu trabalhei em loja então eu tenho esse conhecimento que o instrumento você coloca tira ele da caixa novinha ele precisa de uma manutenção ele necessita disso todo início é complicado a estruturação a questão de falta de informação que eu fui buscar isso gera muito custo a compra de equipamentos adequados quando eu comecei inicial, furadeira, serra essas coisas era o que a gente usava básico então foram anos aí que eu passei várias dificuldades para chegar atingir um nível de público atingir uma clientela bacana então ao longo desse tempo eu tive várias dificuldades com certeza diante dessa necessidade de crescimento da empresa foi onde eu convidei minha esposa que trabalhava no setor de vendas como representante comercial procuramos a ajuda do Sebrae e aí ela fez o curso do Empretec no curso de Empretec abriu todas as portas as possibilidades as ideias começaram a surgir tivemos muito apoio do Sebrae dentro ainda do Sebrae ela fez outros cursos que ajudaram muito e até criarmos em 2018 foi o nosso projeto de franquia que é a expansão a expansão da nossa empresa que é levar a loteria móvel para todo o Brasil o nosso crescimento foi grande comparado com ano a ano fazendo nossos fechamentos tivemos um crescimento muito bom ainda não atingimos totalmente o nosso retorno financeiro pretendemos nos próximos seis meses já conseguir colocar mais franqueados trabalhando na rua estamos trabalhando nisso para essa ascensão bom uma dica muito importante é você ter em mente exatamente o projeto que você quer fazer a sua ideia então a ajuda maior que tem cada um na sua cidade tem sempre um sebrae que vai estar podendo ajudar porque sozinho você não consegue chegar em lugar nenhum eu sou o Paulo Henrique Torquato da Torque Instrumentos Musicais e essa é a minha história Música 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 Amém.